Vou tirar um print aqui. 1, 2, 3. Tirei o print. A tela piscou. Eu sei que o print foi tirado. Em algum celular, você já abre ele por aqui. Mas, o que você pode fazer aqui agora? Você vai na sua galeria. Olha a galeria aqui. E a galeria vai variar de modelo de celular, tá? LG tem um tipo de galeria. Samsung é assim. Vai variar um pouquinho. Mas, é onde estão as suas fotos. Tranquilo? Toco em galeria. Chegando aqui, o que eu posso fazer? Eu posso procurar pelo print. Olha ele aqui. Quando eu abro essa pasta, eu consigo ver o print aqui em cima. Toquei aqui. Olha o print. O que eu posso fazer com esse print aqui? Eu posso mandar pelo WhatsApp, se eu quiser. Eu posso mandar para alguém. Às vezes você vê uma foto em algum lugar. Tipo no Instagram. Você não sabe salvar a foto no seu celular. Ou no Facebook também. Você vai lá e tira um print. Ela vai ficar salvo no seu celular. Então, na sua galeria, você encontra. Se eu quisesse, por exemplo, mandar o print pelo WhatsApp para alguém. Eu poderia estar lá no meu WhatsApp. Vamos supor que eu quisesse mandar o print aqui no grupo. Eu tocaria aqui, olha. No clips. E eu venho aqui em galeria. Toca em galeria. Toca em galeria. Venho aqui em... Nessa pastinha aqui. Que é de print. E aqui, olha. Toca o dedo nele. Aí eu enviaria esse print aqui. Essa imagem através do WhatsApp. Beleza? Seria só eu tocar aqui para enviar. Mas eu não vou... Eu não vou enviar, não. Ó. Ótima coisa. A Graça falou. Pode recortar se quiser. Para enviar. Exatamente, Graça. Muito bom. Eu vou recortar. Como? Tocando nesse símbolo aqui em cima, olha. Toquei no símbolo, olha. Ele me permite recortar. Como que eu recorto? Eu passo o dedo, olha. E arrasto. Até onde eu quiser. Vou arrastar até aqui. E esse daqui de cima, eu vou arrastar até aqui assim, mais ou menos. Ó. Vou fazer de baixo para cima primeiro. Passando o dedo, olha. Pronto. E agora, olha. De cima para baixo. Pronto. Só esse quadradinho aqui. O que eu faço agora? Toco em OK. Pronto, olha. Acabei de cortar. Tá vendo que ficou maior que ele veio aqui para o centro? Porque eu tirei aquelas laterais. Isso é legal para quando você tira uma foto. Você pega o print de uma foto. Você tirou o print de uma foto no Facebook. Aí vai ter lá o nome de quem postou. Vai ter um texto. Mas se você recortar assim, você vai poder enviar sem aquelas outras coisas em volta. E aí, para enviar, só tocar aqui, olha. Beleza? Então, é assim que você faz para encontrar o print. E aí, vamos lá. Obrigado.